Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia e fundador da VG Research. Bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa bem legal, um tema bem legal, bem interessante. Muita gente está me perguntando sobre isso e eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho sobre setores para 2021. Então, eu vou falar para vocês sobre três setores que eu vejo muita possibilidade, muita condição de te dar e muitas alegrias em 2021. Se você acha esse tema de vídeo legal, já deixa aí a sua curtida, é muito legal, é muito importante a sua curtida para o meu canal, tá? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e com suas redes sociais. Se você achar, obviamente, que o vídeo valeu a pena, que o vídeo está legal, tá bom? E não se esqueça, deixe seu comentário, coloque aí que setores que você gosta mais da economia e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative aqui o sininho da notificação, tá bom? Vamos lá, então? Um ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus. Você sabe disso, né? Todo mundo aí em casa sofrendo, muita chateação sem poder sair de casa, muita gente aí, infelizmente, perdendo familiares, perdendo amigos. Uma tragédia, tá? Então, lógico que isso gerou um forte impacto econômico em várias empresas e também na Bolsa de Valores. A Bolsa passou por seis circuit breakers, que é quando a Bolsa interrompe as negociações, né? Para poder dar uma acalmada no mercado e isso gerou pânico em muitos investidores menos experientes e até em grandes fundos aí com investidores bambambães, que também desovaram suas ações a qualquer preço no mercado. Esse momento foi, na verdade, momento de excelentes oportunidades de compra. Obviamente, se você tinha lá reserva de liquidez, você conseguiu comprar ações a preços muito baixinhos. Eu comprei bastante ações nesse momento. Mas a grande questão é, Vicente, ainda existem grandes oportunidades na Bolsa hoje? Já passou aí quase nove meses, desde março. E, será que não tem chance? Obviamente, que vários setores ficaram para trás e podem ainda te dar alegria em 2021. Então, a resposta é sim, claro. Você tem aí muitos setores que sofreram com a crise e outros, como o Cintura Elétrica, por exemplo, que não sofreu praticamente nada, né? Passou ileso pela crise. E outros foram até beneficiados, como, por exemplo, o e-commerce, que vendeu para caramba aí, todo mundo comprando pela internet, né? E outros setores, como o de alimentos também, devido à alta do preço dos alimentos, empresas se beneficiaram bastante do setor de alimentos. Muitas oportunidades já passaram. Agora, temos que buscar setores que tiveram grandes quedas de preços, mas que isso não impactou nos seus fundamentos. Então, de preferência, que essa queda seja provocada por erros de avaliação de mercado, pela famosa irracionalidade dos mercados. Existem três setores que podem dar grandes alegrias ao investidor em 2021. Seja através de valorização, seja através de dividendos ou de ambos, tá? Então, se liga aí no vídeo que está muito legal. O primeiro setor, sem enrolação, vou falar logo para vocês aqui, é o setor de construção civil. O setor de construção civil foi um dos setores que mais sofreu aí em 2020, com certeza. Você pode ver nesse gráfico aí, eu estou fazendo a comparação para vocês do índice Ibovespa, que já se recuperou praticamente da queda, toda queda que houve, já houve recuperação, com o ICOM, que é o índice imobiliário da Bolsa de Valores. É o índice que só pega empresas que atuam na área de construção e a área imobiliária. Então, você vê que tem uma grande defasagem de preço ainda nesse segmento. O setor vinha dando aí sinais de forte recuperação desde 2017, 2018, 2019. E o ano de 2020 era visto como um grande ano de redenção, de recuperação para o setor de construção civil. Só que aí, veio aí o coronavírus colocando água no chup da galera. Obviamente, a crise gerou impacto sobre lançamentos, impacto sobre vendas, principalmente no primeiro e segundo trimestres do ano, que foi onde a crise do coronavírus esteve mais presente. Mas os números mostram que o impacto não foi tão grande assim. E o setor já mostra sinais de forte recuperação. Por exemplo, você pegar esse gráfico aqui de unidades residenciais lançadas. Você percebe que no terceiro trimestre de 2020, a quantidade de lançamentos já está praticamente igual à do ano passado. Então, já está empatando aí a quantidade de unidades lançadas. Mais importante do que unidades lançadas, são as unidades vendidas, concorda? Se eu lançar uma coisa, não quer dizer nada. Tem que vender. Então, unidades residenciais vendidas. Você pode ver que no primeiro trimestre, as vendas, apesar do mês de março ter sido muito impactado, as vendas já foram superiores ao primeiro trimestre de 2019, por conta de janeiro e fevereiro, que foram meses muito bons. No segundo trimestre, aí sim, houve uma queda, porque aí pegou abril, maio e junho. Todos os meses afetados pela pandemia. Houve uma redução de vendas. Mas você pode perceber que as vendas não foram tão ruins assim. No terceiro trimestre, você percebe que as vendas já foram superiores também ao terceiro trimestre de 2019. Inclusive, se você comparar o terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, você vai ver que também está no mesmo nível, praticamente um pouquinho acima. Então, as vendas estão se recuperando. Esse gráfico aqui mostra a linha de tendência de unidades residenciais vendidas desde 2017. Você percebe aí que a linha está em cima da média. Está em cima da projeção de crescimento. Então, não afetou aí a tendência de crescimento do segmento. Obviamente que a melhoria dos resultados de algumas empresas e o atingimento de suas metas de lançamento e de vendas ainda está sendo ignorada pelo mercado. Obviamente. E que isso colabora para os preços das ações estarem ainda descontados. Não existe ainda uma áurea de desconfiança em relação a essas empresas. E o que esperar para 2021? O produto interno bruto, o PIB, do setor de construção deve crescer 3,8% em 2021, mostrando uma recuperação importante em relação a 2020, onde esse PIB teve uma queda de 2,5%. As projeções são do Sindicato da Indústria de Construção Civil, o SIDUSCOM São Paulo e também da FGV. O nível de atividade do setor de construção, isso é muito importante, né? São palavras aí da pesquisa do SIDUSCOM e da FGV, já chegou ao mesmo nível registrado antes da pandemia. Então, fica aí a dica de um setor para você estudar. Então, três fatores para estudar construção civil. Primeiro, preço defasado das ações. Segundo, setor em recuperação e juros baixos, isso é muito importante, tá? Para o setor de construção. E outro fator ainda, melhoria do emprego e renda para 2021, 2022. Obviamente que quanto mais renda, mais emprego, mais pessoas querendo comprar o seu apartamento próprio, sua casa própria. Concorda? Então, é isso aí. Vamos agora ao segundo setor que eu gostaria de trazer aqui para vocês. É o setor de bancos. É, o setor de bancos aí, muita gente, foi um dos setores que mais me perguntaram durante 2020, com certeza foi o setor de bancos. Foi um dos setores que o preço das ações mais caiu. E, olha que engraçado, sem que os fundamentos tenham sido impactados. O preço caiu de forma completamente irracional e ilógica, a queda do preço dos bancos. Isso gerou claramente também, obviamente, uma grande oportunidade de compra para quem tinha reserva de liquidez. Você tinha reserva de liquidez? Então, você deve ter aproveitado. Se você não tinha, deu mole, né? Na próxima crise, tem a reserva de liquidez. Se você seguir alguém que falava para você não ter reserva de liquidez, fica aí o alerta. Tá bom? Ainda hoje, ainda hoje, estamos aqui em dezembro, dezembro de 2020, os bancos seguem com os preços defasados em relação ao Ibovespa. Você pode ver esse gráfico aí, que compara o Bradesco, tá? Porque ele ainda não recuperou o preço, o topo do preço alcançado no último ano em relação ao Ibovespa. Esse gráfico aqui mostra o Itaú, também com defasagem de preço em relação ao Ibovespa. E esse outro gráfico mostra aí o Banrisul, também com uma defasagem bem grande em relação ao Ibovespa. Ok? Na verdade, não há muita racionalidade sobre essa queda dos preços das ações dos bancos. O impacto da crise, dessa crise do coronavírus sobre os bancos, foi muito pequeno. Não foi como aquela crise lá de 2008, 2009, do subprime, que os bancos sofreram muito. Essa crise foi bem diferente. Os bancos não sofreram e até geraram mais caixa. Geração de caixa que é importante, né, para quem é acionista. E teriam até apresentado aumento nos lucros, se não fossem alguns fatores pontuais. Então, por que o lucro de alguns bancos caiu, Vicente, em 2020? Isso se deve ao aumento das provisões para devedores duvidosos. O que é isso? É uma espécie de reserva de liquidez, uma espécie de poupança. Vou guardar um dinheirinho aqui, deixar o meu dinheiro guardado aqui, para me proteger nesse momento de maior risco. Eu tenho maior risco, a economia está em crise, sei lá o quê, vou fazer uma reserva um pouco maior. Então, é muito importante entender o seguinte. Esse dinheiro está lá, está lá guardadinho. O PDD não é um gasto, isso aqui não foi pago, não foi uma despesa. É uma poupança, né? O dinheiro está lá guardado. Portanto, é uma conta, obviamente, que impacta o lucro, né? Porque isso sai do lucro, impacta contabilmente o lucro, mas não afeta a geração de caixa, que é o que realmente importa. E boa notícia, o PDD pode ser revertido a qualquer momento e gerar lucro líquido extra e também dividendos extras. Então, da mesma forma que o banco provisionou lá o PDD, a provisão, ele pode desprovisionar e jogar esse dinheiro para o lucro, gerando lucros extraordinários e dividendos também extraordinários. Outro ponto que afetou o interesse dos investidores dos bancos em 2020 foi o seguinte. Foi a decisão do Conselho Monetário Nacional que proibiu as instituições financeiras de distribuir dividendos além do mínimo obrigatório, que é 25% do lucro. Ou seja, um payout de 25%. Os bancos também foram proibidos de recomprar suas ações. Então, eles se viram impedidos de remunerar diretamente o acionista com dividendos ou indiretamente através da recompra de ações. Qual era o objetivo, entre aspas, dessa política? Seria aumentar o crédito, ter mais dinheiro disponível para o crédito e aumentar a solvência e a confiança na solidez do setor bancário. Então, a ideia foi mais ou menos essa aí. Ou seja, os recursos que seriam pagos como dividendos foram represados em provisões, aplicações financeiras, caixa, reservas de lucro, etc. Então, o dinheiro está lá no banco. O dinheiro não foi queimado, não pegou fogo. Esse dinheiro está lá guardadinho e uma hora vai voltar para o acionista, com certeza. Olha só esse exemplo. Aplicações financeiras de liquidez do Itaú. Passou de R$ 46 bilhões para R$ 68,8 bilhões em 2020. R$ 47, quase 50% de crescimento. Crescimento baixinho, crescimento de quase R$ 30 bilhões. E no caso do Bradesco também, o crescimento de R$ 187 bilhões para R$ 215 bilhões. R$ 15%, cerca de também R$ 30 bilhões de crescimento das aplicações financeiras. Ou seja, mostrando que o dinheiro está lá guardadinho, só esperando a hora de voltar a mão dos donos das empresas, que são os acionistas, você que tem ações dos bancos. Então, dois fatores importantes para você estudar bancos. Primeiro, preço de fazado das ações. Ponto dois, possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários. Então, fica a dica aí para você estudar com carinho os bancos. O terceiro e último setor aqui do vídeo é um dos que mais sofreu com a pandemia e o que mais apanhou na Bolsa de Valores. É o setor de shopping center. Algumas ações chegaram a cair mais de 70% durante o auge da crise dos circuit breaks em março. O mercado, de forma completamente irracional e maluca, estava negociando as ações a um valor menor do que o preço de liquidação das empresas. Então, olha só que maluquice. O preço estava menor que o valor de liquidação por ação. Uma loucura. Completamente loucura. Hoje, as ações, lógico, deram uma recuperada, mas ainda se encontram em níveis baratos. Você pode ver até nessa tabelinha aí, onde eu mostro isso. Você pode ver o Multiplan, o desempenho das ações, todas aí com desempenho, uma queda de mais de 30% durante o ano. Multiplan, a Iguatemi, a BR Malls, Gereissat, todas as ações com quedas significativas ainda hoje, em dezembro de 2020. A grande questão é, os shopping centers vão sobreviver? Vão quebrar? Vão falir? Eu acredito que não, acho que eles vão sobreviver, vão se manter, né? Os shoppings foram fechados em março de 2020 durante o lockdown e isso, obviamente, gerou muito medo do mercado e ficaram fechados por algum tempo. Obviamente, era algo passageiro. Com o fim do lockdown, tudo voltaria ao normal e tudo vai voltar ao normal. Como vocês já vão ver, pode ver esse vídeo no futuro, vai ver que tudo vai voltar ao normal. Como voltou até, mais recentemente, ali, mais ou menos à costa, tendo com a flexibilização do comércio, vários shoppings ficaram lotados. Claramente, o brasileiro voltará a frequentar ativamente os shopping centers após a pandemia e a vacinação. Os shoppings, é importante entender o seguinte, eles deixaram de ser apenas centros comerciais no Brasil e passaram a ser centros de lazer, socialização. Portanto, a gente pode aí esperar uma retomada vigorosa das atividades das empresas de shopping centers listadas na Bolsa de Valores de 2021 em diante. Então, resumindo aqui a tese dos shoppings centers é essa, preços muito defasados e normalidade pós-pandemia, ok? Então, três setores aí para você estudar, analisar e entender melhor. Construção civil, bancos e shopping centers são minhas recomendações, minhas apostas aí para 2021. São setores que estão muito descontados, que apanharam muito mais do que deviam e que podem trazer grandes alegrias para vocês em 2021, ok? Gostou do vídeo? Deixe aí sua curtida, é muito importante a sua curtida, tá? Também se inscreva aqui no canal, ative o sininho na notificação, deixe seu comentário, o que você acha desses setores, você já tem ações desses setores, você gosta ou não gosta desses setores? E se você achou o vídeo bacana, que o vídeo é útil para o conhecimento de alguém, manda para essa pessoa, manda no grupo de WhatsApp, manda lá no grupo de Telegram, manda no grupo da família, tá bom? Então é isso aí galera, muito obrigado pela presença aqui no canal e até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau!